pessoal hoje é dia 23 ou 24 de abril é quinta feira nem sei olha aqui ó o braço do eno e olha aqui ó a pirarara aqui fechando o lago da serra né irmão exatamente irmão aqui tava auxiliando como que é o nome do seu canal canal agropesca agropesca irmão tava aqui auxiliando na hora que viu que era um peixe grandão nunca tinha pego olha aqui é bonitão solta lá mostra lá solta lá vídeos de pescaria no rio arabaia agropesca agropesca olha aí pessoal ó e aqui vai embora deixa ela descansar e aí tá aqui a gente tem que dar uma descansada no peixe descansar ele entende aí entende né fora d'água a gente solta ele pode acabar morrendo então tem que dar uma respiradinha e aí ó cansou né tchau bichão olha lá